Corre, corre, corre cavalinho Que quero chegar agora rapidinho Corre, corre, corre cavalinho Não é tataruga, vá devagarinho Cavalinho, cavalinho Me leva rapidinho Que eu sou um principinho Quero ver o meu amorzinho Corre, corre, corre cavalinho Que quero chegar agora rapidinho Corre, corre, corre cavalinho Que sua tataruga anda devagarinho Cavalinho, cavalinho Me leva rapidinho Que eu sou um principinho Quero ver o meu amorzinho Lenta, lenta Anda, tartaruga Vai devagarinho Busca seu alface Lenta, lenta Vai devagarinho Não é um cavalo que anda... Lenta, lenta, lenta